A gente fala agora sobre a leishmaniose, porque nos três primeiros meses deste ano, Três Lagoas já registrou quatro casos positivos da doença, viu, em humanos. Duas pessoas ainda passam por tratamento contra essa doença. A reportagem é da Beatriz Benedetti. Três Lagoas já registrou quatro casos positivos de leishmaniose em humanos neste ano. Foram dois casos em janeiro, um em fevereiro e um no mês de março. O último caso registrado é de uma mulher de 35 anos e que segue em tratamento contra a doença. A partir do momento em que o exame dá positivo para a leishmaniose, a Secretaria Municipal de Saúde realiza algumas medidas para evitar o contágio e prevenir o aumento dos casos. Como explica o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira. Nós temos uma rotina de atendimento. Então, nós temos as regiões que têm mais histórico já de casos humanos e da presença do vetor. Nós já fazemos o atendimento. Nós já fazemos o trabalho de manejo ambiental, o trabalho de borrifação. Mas em cada caso humano, a gente faz o que nós chamamos de bloqueio. O CCZ vai lá e coleta sangue dos animais para fazer o teste de leishmaniose. O Serviço de Entomologia coloca as armadilhas para ver a presença do vetor. E nós fazemos o manejo ambiental e depois a borrifação residual, num raio de 300 metros no entorno do caso, para tentar bloquear e eliminar o mosquito que esteja contaminado. Alcides ressalta como a população pode contribuir com a prevenção contra o vetor da doença. A forma mais correta de prevenir é fazer a limpeza dos quintais. Por quê? O mosquito se desenvolve em matéria orgânica e decomposição. Então precisa ser feita a retirada de folhas, frutos, todo esse material que está apodrecendo no quintal é onde o mosquito se desenvolve. Então precisa fazer essa retirada, se possível, onde tem esses históricos, telar janela, evitar criação de galinhas, esses animais no quintal, que isso tudo atrai o mosquito. E fazer poda de árvore para que o sol entre nesses locais, evitando sempre que tenha matéria orgânica. Esse é o local principal deles. Usar repelentes, principalmente no final da tarde, que é o horário que o mosquito ataca, esse inseticida comum pode se passar. Então, assim, todas essas atividades de prevenção é que faz com que a gente diminua a transmissão dessa doença. A leishmaniose é transmitida por meio da picada do inseto conhecido popularmente como mosquito palha. A transmissão ocorre quando as fêmeas infectadas picam cães ou outros animais infectados. E depois pica um homem, transmitindo o protozoário causador da doença. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que em 2021, 13 pessoas contraíram leishmaniose visceral. E duas pessoas morreram por conta da doença. Já em 2022, foram 25 casos confirmados e uma morte registrada. Neste ano, não houve morte. A leishmaniose é uma doença sistêmica, caracterizada por febre de longa duração, perda de peso, anemia e, quando ela não é tratada, pode matar. O diagnóstico precoce salva vidas. Por isso, caso sinta algum dos sintomas, é importante procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, para que seja realizado o exame da doença. E caso o resultado seja positivo, o tratamento deve ser iniciado imediatamente.